Deus está falando com Moisés, Moisés está conduzindo o povo e este povo que Moisés está conduzindo logo após de sair do Egito eles se encontram no deserto esse povo, em número de capítulo 13, eles estavam enfrentando e vivenciando o momento do deserto perceba bem que depois de 430 anos este povo dentro do Egito Deus decide arrancar o povo do Egito e Deus decidindo arrancar o povo do Egito Deus vai usar o homem que tem por nome chamado Moisés você conhece a história tanto eu e você sabe que o povo hebreu que foi parar dentro do Egito eles desceram no total de 70 pessoas 70 pessoas saíram dos hebreus e foram para a terra do Egito perceba bem, olha bem e analisa bem o que teve quando os 70 desceram dos hebreus para a terra do Egito a Bíblia diz que José e os seus irmãos o José já estava no Egito José morre, seus irmãos também morreram um novo faraó assume o Egito e esse novo faraó que vai assumir o Egito ele vai começar agora a perseguir o povo esse novo faraó que vai assumir o Egito ele vai começar agora a afrontar o povo por quê? porque ele não conhecia a história a fama e o caráter de José perceba bem que aquele rei bonzinho que inaugurou um cargo de governador para José governar esse rei já morreu esse rei, esse faraó melhor dizendo já morreu passou o novo faraó que assume ele não conhece a história de José ele não conhece a história do povo hebreu por não conhecer a história ele vai perseguir ele vai afrontar ele vai apertar ele vai massacrar só que a Bíblia diz que esse novo faraó ele levanta no mínimo, no mínimo três estratégias para tentar paralisar o crescimento do povo ele levanta três estratégias para tentar paralisar o crescimento do povo o faraó que está reinando ele está vendo que o povo hebreu dentro da terra do Egito está vivendo a promessa do pai o povo hebreu dentro da terra do Egito eles estão vivendo a promessa do pai pastor Edmilson, faraó vendo que o povo hebreu estava crescendo e multiplicando dentro da terra do Egito esse faraó vai começar a arrumar estratégias, Jairo para tentar paralisar o crescimento do povo só que o faraó não sabia mais que esse povo que estava dentro do Egito estava debaixo de uma promessa o faraó não sabia que esse povo que estava dentro da terra do Egito, Lucie eles estavam debaixo de uma promessa e crente que está debaixo de promessa Deus não precisa da geografia humana para cumprir a promessa que ele prometeu alguém levantou a mão, eu vou repetir crente que está debaixo de promessa Deus não precisa da geografia humana para cumprir a promessa que ele mesmo prometeu o povo estava dentro da terra do Egito mas Deus estava cumprindo as suas promessas eu já quero liberar a primeira profecia uma palavra profética para o coração de alguém o destino que Deus tem para você é um destino de muita prosperidade o destino que Deus tem para você é um destino de muito sucesso o seu momento não pode invalidar o que Deus tem para você você pode dizer para duas pessoas o momento que você está vivendo ele não pode invalidar as promessas de Deus para a tua casa o momento pode ser ruim mas a promessa está de pé o momento pode ser de dificuldade mas a promessa está de pé o momento pode ser de vale mas a promessa está de pé o momento pode ser de luta mas a promessa está de pé o momento pode ser de guerra mas a promessa está de pé o momento pode ser de batalha travada mas a promessa está de pé o momento pode ser de dificuldade Mas a promessa está de pé Deus não te vê por um momento Deus olha pra ti E ele vê a promessa que ele fez na tua vida Esse momento não pode definir Aonde você vai chegar em Deus Tem alguém pra pegar essa palavra? Quem? A promessa de Deus Está de pé pra esse povo Dentro da terra do Egito Deus está cumprindo as promessas Faraó levanta três estratégias E quais são? A primeira estratégia Faraó vai diminuir a comida E vai aumentar a carga horária Porque Faraó pensando Diminuindo a comida e aumentando a carga horária Eles irão trabalhar mais Se alimentar menos E o corpo vai padecer Só que Faraó não sabia Que diminuindo a comida e aumentando a carga horária Ele estava obrigando o povo a jejuar E com jejum o crente O crente não fica mais fraco Ah, dois só que levantou a mão Ah, alguém levantou a mão aqui Faraó não sabia Jairo Que diminuindo a comida e aumentando a carga horária Ele ia obrigar o povo a jejuar E com jejum o crente não fica mais fraco Com jejum o crente fica mais forte Bíblia A Bíblia diz que quanto mais Faraó perseguia o povo Tanto mais este povo crescia Quanto mais Faraó perseguia o povo Tanto mais este povo crescia Se Faraó persegue e o povo cresce Eu entendo que existe perseguições Perseguições que não vêm para nos diminuir Existem perseguições que vêm para o nosso crescimento Ah, dois só que levantou a mão Vou repetir Se Faraó persegue e o povo cresce Eu entendo que existe perseguições Que vêm para o nosso crescimento Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer Se prepare Se a promessa dele está de pé para a tua casa A tua casa cresce Se a promessa dele está de pé para a tua família A tua família cresce Se a promessa dele está de pé para essa igreja Essa igreja cresce Se a promessa dele está de pé para os teus filhos Os teus filhos irão crescer Se a promessa dele está de pé para a tua chamada A tua chamada vai crescer Pastor, o que é que vai ficar parado? Lá vai O que vai ficar parado são os planos do diabo contra a tua casa Repinou, hein? O que vai ficar parado são os planos do diabo contra a tua família O que vai ficar parado são os planos do diabo contra o teu casamento, contra os teus filhos Só por que alguém levantou a mão, vai liberar Se o diabo vem por um caminho, por sete caminhos ele vai voltar Só por que alguém levantou a mão, vai liberar Contra a tua casa, toda a ferramenta preparada Não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar Olha pra cá As promessas estão se cumprindo As promessas estão se cumprindo Esse é o do capítulo 2 Foi-se um homem da casa de Levi, quem é esse homem? Arão ou Arão? Arão casa com uma mulher por nome chamado Joquemédia Qual é o nome dela? Quando Arão casa com Joquemédia Passa-se o tempo Joquemédia agora entende que ela está gestante Só que o faraó está perseguindo Jussaninha O faraó está perseguindo Joquemédia gestante, o decreto está sobre o Egito E qual é o decreto? Toda criança que nasceria do sexo masculino Será lançada dentro do rio Nilo Rio Nilo era onde se criava as maiores espécies de jacaré e de crocodilo da época Uma vez a criança caindo dentro do rio Nilo Era um lanchinho de jacaré e de crocodilo Quando Arão casa com Joquemédia Joquemédia era luz E naquela época não era como nos dias atuais Nos dias atuais A mulher gestante com três meses consegue ver a criança Rostinho, pezinho Batimento Formação Hoje tem a outra 5D, 10D, 20D Cada D que sobe é mais mil que paga Naquela época esperava nem sempre a ver Joquemédia gestante Que deu patinho Vestido preto Agora já não esconde mais A blusa larguinha já não esconde mais E está ela andando Quando ela dá luz Ela vê que é um menino E o decreto está sobre o Egito Toda criança do sexo masculino Será lançada dentro do rio Nilo Quando ela gera a jussara Ela olha e vê que é um menino Lucy Quando ela olhou e viu que era um menino Parece que eu vejo o pastor Edmilson Alguém do lado de Joquemédia Dizendo Joquemédia é um menino Entrega para faraó sacrificar Entrega para faraó matar Pastora Célia Parece que eu vejo o Joquemédia Olhando e dizendo Não tem como eu entregar Porque só sabe a dor do parto Quem gerou a criança Vai pegar Não tem como eu entregar Só sabe a dor do parto Quem gerou a criança Porque quem está mandando entregar Não sentiu dor nenhuma E também não tem filho nenhum Ah Vai pegar Entrega para sacrificar Parece que eu vejo o Joquemédia Olhando e dizendo Não tem como eu entregar De mão beijada Aquilo que eu chorei Para gerar Não tem como eu entregar De mão beijada Aquilo que deixou marca em mim Não tem como eu entregar De mão beijada Aquilo que eu chorei Para ter Não pegou não Já que o inimigo Quer tocar Ele pode até tocar Mas ele vai fazer força Porque de mão beijada Ele não leva a minha casa Que eu não faço de guerra De mão beijada Ele não leva a minha família De mão beijada Ele não leva a minha chamada De mão beijada Ele não leva a meu ministério É minha irmã Tá na hora de você descruzar esse braço Tá na hora de você subir pra nada Tá na hora de botar a boca no pó Tá na hora de jejuar Porque enquanto você tá de braço cruzado O diabo faz a ruaça Mas quando você arreia o braço Acorde a tua ele E bate Eita Cadê o espaço de guerra Cadê o espaço de guerra De mão beijada Ele não leva a tua casa De mão beijada Ele não leva a tua chamada De mão beijada Ele não leva a teu casamento Balança esse crente Que tá do teu lado aí Diga pra ele Reage meu filho Diga mais forte Diga reaja minha filha De mão beijada Ele não leva Ele paraia Já que ele quer tocar Ele vai fazer força Que eu vou dar mais Eu vou jejuar mais Eu vou dela Já tem vaso de guerra Tomei Só quem tá, só quem tá, só quem tá, só quem tá, só quem tá De mão beijada ele não leva pra chamada De mão beijada ele não leva essa igreja De mão beijada ele não leva esse conjunto De mão beijada ele não leva, não leva, não leva De mão beijada não Já que o diabo quer guerra Está decretado a guerra Ai gente, arrepiões já que ele quer guerra está decretado a guerra mas irmão beijada não leva João que mete e pega o menino quando ela olha para o menino e viu que ele é formoso que ele é bonito ela pegou Escondeu o menino Ela fez o que? Diga forte Ela fez o que? O que a Joquebed fez? Pegou a senha? Ou não? Tem hora que não é para mostrar Tem hora que é para esconder Tem hora que é para se esconder Meu filho Tem hora que é para Você não lembra de Elias? Aí tu vai dizer Não profeta Tem que botar a cara Tem que dar a linha de frente A Jová está dizendo Não profeta Se esconde para tudo morrer Se esconde para tudo morrer Se esconde Se esconde Deus está mandando alguém se esconder Mas não é para ficar escondido É só um processo Alavara o Egema Diga para ele Isso é só um processo Você está saindo de cena Só por um processo Deus está te escondendo Para um processo Ei Elias estava escondido Com medo das ameaças De Jezabel Com medo da ameaça De Acabe Mas quando ele bota a cara Ele bota a cara Mais forte do que nunca Jairo Eu estou pregando a crente Aqui para tentar esconder Mas quando aparecer Ou sai da frente De Satanás Eu estou falando De uma Estou escondido Pão, água Pão e água Escondido Aleluia Glória a Deus Só se fortalecendo Escondido Aleluia Eu estou pregando para crentes aqui Que estão escondidos E alguém está dizendo Oi, tu está tão sumida Oi, nunca mais eu te vi Aí alguém está dizendo Não, eu estou escondido Eu não estou no cartaz Mas estou no monte Eu não estou no avião Mas eu estou de joelho dobrado Como não remassa Anaya Calamada Como nu de céu E Jomanaya Canto Cadê os vasos? Cadê os vasos? Tá escondido mas tá na vandoneira Tá escondido mas tá sendo voltado Tá escondido mas tá sendo preparado Tá escondido mas tá sendo trabalhado Tá escondido mas tá sendo cheio Tá escondido mas tá sendo trabalhado Olha pra cá Jogueberde pega o menino e esconde Isso aqui é forte Porque ela escondeu o menino no período de três meses Quantos meses? Três E não tendo mais como esconder Ela fez uma arca de junco Colocou o betume dentro do betume fora E colocou o menino nos juncos Quem desce pra se banhar? A filha de faraó Quando a filha de faraó desce pra se banhar Ela vê a arca Quando a filha de faraó viu a arca Ela mandou a sua redoneira Busca a arca Quando buscaram a arca Mas por a séria E abriram a arca Eu escrevo o estagiário E o menino Chorava E o menino Chorava Eu falei Deus por que o menino chorava? Deus me respondeu Você já viu algum projeto de crente Nascer sorrindo? Meu Deus Ah não Vou repetir porque alguém levantou a mão lá Você já viu algum projeto de crente Nascer sorrindo? Projeto de crente Não nasce sorrindo Projeto de crente Nasce debaixo de lágrimas Só que a Bíblia que diz Bem-aventurados são os que choram Porque eles serão consumados Alguém levantou as duas mãos lá Vou liberar O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria Ela vem pela manhã Diga pra alguém que tá pro seu lado Depois desse processo Tem alegria chegando Diga aí, diga aí Depois desse processo Tem alegria chegando Depois desse processo Tem surpresa chegando Depois desse processo Tem vitória chegando Depois desse processo Tem bênção chegando Depois desse processo Você vai ver Olha pra cá Olha pra cá Menino nasceu Escondeu Botou no rio Um propósito Começa sobre a vida do menino Moisés recebe de Deus Uma chamada Moisés recebe de Deus Uma? Chamada E qual é a chamada? Para liderar o povo Depois de 430 anos Deus decide arrancar o povo Na terra do Egito Deus vai usar quem? Moisés Quando Deus tá levando o povo Pra ponta do Mar Vermelho Pra arrancar o povo Do Egito Antes de Deus levar o povo Atravessar com o povo O Mar Vermelho Deus levou esse povo Para um lugar chamado Pinha e Norte Qual é o nome do lugar? Pinha e Norte No original a palavra Pinha e Norte Tem o mesmo significado Do beco sem saída Parece uma brincadeira Gente Lucy Deus quer libertar o povo E leva para Pinha e Norte Pro beco sem saída Que propósito é esse? Deus me levar Pra um beco sem saída Porque é do homem Jussara Eu preciso Mas de Deus Eu dependo Ah, só Deus que pegou isso aqui Eu vou liberar de novo Pastor Edmilson Do homem eu preciso De Deus Eu dependo Preciso Ligado ao homem Dependência Ligado a Deus Preciso Ligado ao homem Dependência Ligado a Deus E sabe o que Deus vai fazer com o povo? Leva o povo Pra um beco sem Por que? Pra esse povo Demonstrar A total dependência Que eles têm em Deus Porque no beco sem saída Quem não orava Passou a orar No beco sem saída Quem não se consagrava Passou a se consagrar No beco sem saída Quem não era do manto Entrou no manto Quem não era do mistério Entrou no mistério No beco sem saída Deus olhou para as nações Do alto céu Deus olhou aqui pra baixo E quando Deus olha Baixinho, baixinho, baixinho Quando Deus olha pra terra Deus decide Colocar toda a terra Num beco sem saída Deus permite Vê um vírus Esse vírus que ninguém vê Um vírus que ninguém consegue tocar Um vírus que ninguém consegue saber Onde ele está Quando esse vírus chega Eu vi Pastor Mário Eu vi Espírita Abrindo a janela da casa Eu vi Espírita Abrindo a janela da casa E cantando Porque ele vive Eu vi Pai de santo Abrindo a janela da casa E cantando Porque ele vive Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Prostituta Abrindo a janela da casa E cantando Porque ele vive É Deus dizendo As coisas saíram do controle de vocês Mas continua no teu pancame Vé Eu vi Eu vi Tio Tio Namaru é falha O abaracoma na assaraia O inimicoma na canta da pôr e delega da cor do reba na sinha Atacau até que faça a caia com o domínio da raparra O inimicoma na canta da pôr e delega da cor do reba Deus colocou toda a terra num beco sem saída e com medo da morte Meia noite todo mundo abria as suas janelas, as suas portas, acertia as luzes do celular, batia na panela e cantava Por que ele vive, ó seu peito amanhã? Deus Por que ele vive, Senhor, não há mais? Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida morou Que está na mão, meu Deus, Jesus, perigo está Deus leva o povo para um beco sem saída E no beco sem saída, este povo começa a demonstrar a total dependência que eles têm em Deus É Deus dizendo, eu não perdi o controle Tem gente vacilando e Deus deixando vacilar e Deus está gritando No beco sem saída, no beco sem saída, a gente se encontra Tem gente pegando e Deus deixando pecar e Deus gritando No beco sem saída a gente se encontra Tem gente andando fora da faixa e Deus deixando E não gritando no beco, sem saída A gente se encontra Tem gente indo e Deus me chama E ele gritando no beco, sem saída A gente se encontra Deus dá corda, meu pastor Mas ele segura a ponta Ele tá dizendo, vai Quando eu quiser te parar, eu te paro E quando eu quiser te puxar, eu te puxo Estão no beco, sem saída E eles começam a clamar Deus olha pro povo e pergunta Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo Que macho Isso aqui é pra quem é do mistério Sempre eu li o texto Tem coisas que serão resolvidas através do clamor Isso aqui é pra quem é do lado do monte Quem é da vigília, quem é do mistério E tem outras que só serão resolvidas através da marcha Tem coisas que vai acontecer Através do clamor E tem outras que é só na guerra Ah, não adianta Não vai acontecer nada É na guerra É na insistência É na calada da noite É na madrugada É na calada da noite O filho foi dormir E ela foi pra sala O marido foi dormir E ela foi pra sala Fechou a porta E tu me dizem jovaieta 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 Já Deus faz Jovaieta Juvaieta Jovaieta E vai, passa a Jová E 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 aí Jová olha, Jai E aí Jová olha do alto céu e dizendo É, eu vou entrar, eu vou orar Eu vou entrar por causa da insistência dessa mulher Eu vou entrar por causa da oração dessa mãe Aí o nosso cabote tá dizendo É esse ano que eu levo o filho É esse ano que eu levo o marido É esse ano que eu levo o marido É esse ano que eu levo o marido Aí Jová olha e diz não Que uma guerreira vai ter uma maçada eu eu não Segura aí Segura aí Diga ao meu povo que marcha E eles estão marchando E eles estão marchando Chegaram na porta do mar vermelho Na porta do mar Na porta do mar Quando chegaram na porta do mar vermelho Deus olha pra Moisés Aí tem um princípio aqui que não pode ser quebrado O princípio da hierarquia Não pode ser quebrado Porque tem vaso tendo direção Que nem o pastor tem Tem vaso pastora séria Querendo ter o comando Que nem a dirigente tem Aí quer achar que as coisas funcionam do jeito dele Aí quer achar que as coisas funcionam do jeito dela Não pastora tem que ser assim Tem que ser assinada Tem que ser do jeito que a pastora escolheu É do jeito que ele tá a direção Aí Deus fala com Moisés Moisés Porque Deus não vai falar com o vado Ele vai falar com Moisés Com a liderança Moisés Diga ao meu povo o quê? Marchar até a porta do mar vermelho Quando chegaram na porta do mar vermelho Ó o papai Ó o papai dizendo Mais uma vez Moisés O que você tem na sua mão? Vai pegar O que você tem na sua mão? Porque tem gente que tem cara que tem Tem jeito de quem tem Anda com quem tem Mas se vê igual a ele Não tem Moisés Moisés O que você tem na sua mão? Não é na mão do povo Você não trabalha com o que tem na mão do povo Você trabalha com o que tem na tua mão Vai pegar Moisés O que é que você tem? Não é que o que o povo tem É o que você tem Aí Moisés diz Obrigado Senhor Eu tenho o cajado Que o Senhor me deu Permanece na minha mão Aí parece que eu vejo Deus olhando para Moisés Dizendo Já que o cajado está na sua mão Nós vamos trabalhar em dupla Como assim Moisés? Faço Faço Como assim Deus? Faço Moisés Você usa o que você tem E eu faço o que você precisa Não, não, não Vou liberar de novo Bastante Deus Porque se não pegar Eu vou embora até na chuva Você usa o que você tem E eu faço o que você precisa O que é que tem na sua mão? A vara O que é que tem na tua mão? A vara A vara está onde? Na minha mão Então está bom Então você toca a sua vara no mar Agora é para pegar a baixa e baixa batera Quando tocou com a vara no mar A pessoa é séria Sabe o que está escrito? E Deus fez Quem tocou? Moisés Quem tocou? Moisés Quem fez? Eu Quem tocou? Moisés Quem fez? Eu Quem tocou? Moisés Quem fez? Eu Então eu aprendo Se tiver Moisés para tocar Sempre vai ter Deus para fazer Ah não, não, não Se tiver Moisés para tocar Eu estou pronto para fazer Se você tocar aqui Eu faço na tua casa Se você tocar aqui Eu faço na tua família Se você tocar aqui Eu faço no teu casamento Se você tocar aqui Eu faço em tal de você Olha aqui Olha aqui Fechei Quando Moisés toca Deus faz soprar um vento Deus faz soprar um Se Deus faz soprar o vento Já Eu entendo que nem todos os ventos Vêm da parte do mal Tem vento que vem da parte de Deus Quando se é Deus faz soprar o vento Eu entendo que tem vento Que vem da parte do pai Deus faz soprar o vento Oriental O vento oriental Ele não abre da esquerda para a direita Nem da direita para a esquerda Nem daqui para lá O vento oriental Ele abre de lá para cá Ah não Preciso de dor para pegar isso aqui O vento oriental Ele não abre daqui para lá O vento oriental Abre de trás para frente Pegou? Pegou não? Deixa eu limpar Deixa eu botar um negocinho aqui Para tu pegar Porque precisa botar um negocinho, né? Deixa eu pegar Enquanto você dá glória aqui Deus já está trabalhando A tua casa no ar Falei isso? Botar um negocinho Se você dá glória aqui Deus abre a porta lá na tua casa Se você dá glória aqui Deus deixa seu futuro lá na tua casa Se você dá glória Quer querer ver o amor Cai lá na tua casa Se você é meu mal Cade 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 Segura Segura Deus quer sobrar um vento oriental Abril de trás pra frente O povo passou em terra seca O povo passou em terra Olha aqui, olha aqui, olha aqui É baixinho que eu vou fechar agora Quando esse povo acaba de passar em terra seca Eles estão pensando Agora nós iremos vivenciar E viver tudo que o Senhor Preparou para nós Agora é só vitória Só vitória, só vitória Só vitória A luta acabou Pronto, foi embora Vai passando Quando eles acabaram de atravessar Sabe que é uma braquinha bem grande Que tá esperando eles? Suas bem-vindos ao deserto Eles atravessaram com a fé ativada Alguém aqui já acordou assim com a fé ativada? É aquele dia que a gente acorda Com aquela esperança que tudo vai dar certo? É o povo aqui, Mário Pensar agora é só vitória Ai, Deus abriu o mar Agora é bom Quando eles acabaram de atravessar Quando eles acabaram de atravessar o mar Chegaram do outro lado Parece que eu vejo uma placa bem grande Sois bem-vindos ao deserto E aqui eu começo a pregar Já finalizando No deserto você não tem o que você quer Mas o que você necessita não lhe fala Essa profecia foi muito forte pra povo glória No deserto você não tem o que você quer Mas o que você necessita não lhe fala Pastor, prova na Bíblia, prova Deus leva esse povo pro deserto Esse povo pode reclamar que eles estão no deserto Mas eles não podem dizer que foram abandonados Porque estar no deserto é uma coisa E estar abandonado é outra coisa Pastor, prova que esse povo não está abandonado Números capítulo 13 E falou o Senhor a Moisés Dizendo Se o Senhor está falando E o Moisés está ouvindo Ele não pode dizer que foi abandonado Porque quem foi abandonado Não consegue ouvir a voz daquele do Adão do Novo Pegou? Pegou não? Deus está falando com o povo Deus está falando com o povo Eles estão no deserto Mas Deus está falando com ele A sandália dos pés Não arrebentava A roupa do corpo Não envelhecia No maior calor Deus mandava uma nuvem De marco do sol Para fazer sombra Para o povo andar E a noite no si Deus mandava uma nuvem Deus mandava uma coluna de fogo De dia, nuvem A noite, coluna de fogo E quando o povo estava com fome Deus mandava maná na segunda Maná na terça Maná na quarta Maná na quinta E Deus mandava maná Só que tinha uns espertinhos Que não confiava na presença de Deus Deus mandava maná na segunda Eles pegavam maná Botavam no pote E guardavam Dizendo Se não vier amanhã O meu já está guardado Só que quando eles abriam o pote No outro dia Estava dolorado O maná já não servia para nada É Deus dizendo para alguém Meu filho Eu quero te dar comida fresca E você quer comer Quem tinha dormida Sai de fogo e maria de fumaça Deus te trouxe hoje aqui para te dizer Você precisa ter fé Hebreus diz que a fé é o firme fundamento Das coisas que não se vê Crente não anda por vista Crente anda pela fé Pastor, prova para mim o que é fé Se não pegar agora não pega mais Fé é eu colocar o pé E Deus coloca o chão Eu coloco o pé E Deus coloca o chão Eu coloco o pé E Deus coloca o chão Eu coloco o pé Eu coloco o chão Eu coloco o chão Aleluia, glória a Deus Se tu vier nesse manco Aí eu vou ter que cantar uma folha Aí todo mundo vai embora quando Deus prepara o povo aqui Deus está preparando o povo no deserto porque não tem lugar melhor para Deus preparar o crente, a não ser no deserto o irmão o povo está gritando, dizendo Senhor, o Senhor me tirou do Egito, para quê? para te preparar no deserto papai sempre dizia Mário, eu posso te dar a sandália do Seninha, mas eu não lhe dou eu falava, por que papai? papai falava, se eu lhe der hoje amanhã está jogado então você trabalha para ter o que você quer, porque quando chegar nas suas mãos você vai valorizar mais aí eu entendi o porquê Deus levou o povo para o deserto para preparar o povo pastor de Milso para receber o que estava reservado em Canaã você pode dizer para nós, aí já está tudo reservado coloca ele de pé diga, já está tudo reservado coloca ela de pé diga, já está tudo reservado diga forte diga, está tudo reservado diga, já está tudo preparado já está tudo preparado diga para ele o cenário de Canaã já está preparado você não morre nesse deserto ah, meu filho você sobreviveu o covid você sobreviveu tantas e tantas coisas não vai ser esse deserto que vai lhe matar Deus te trouxe aqui para te dizer que o cenário já está preparado ai, 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 ai o cenário já está preparado Canaã está te esperando Canaã está esperando a tua casa Canaã está esperando a tua família Canaã está esperando você depois de desse povo estar no deserto Deus agora fala com Moisés Moisés envia doze homens quantos homens? doze para espiar a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel eu não tinha dado nada ainda Deus falou que iria dar mas Deus não dá quando eu quero Deus dá quando ele decide dar Deus não faz quando você quer que ele faça Deus faz quando ele decide que é a hora dele fazer pegou? ai, Deus falou Moisés envia doze homens para espiar a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel eu vou dar quando quando eu quiser eu vou dar quando quando eu sentir vontade eu vou dar quando quando eu resolver ai Deus decide honrar o povo é só o que Deus faz eu pensei sabe o que Deus faz? esses doze homens espiaram a terra de Canaã quando voltaram dez estavam desanimados quantos desanimados? dez só que tinha dois animados quem era? Josué e Caleb Josué e Caleb crendo e acreditando na promessa crendo e acreditando na promessa Moisés Moisés ouviu os dez agora ele precisa ouvir os dois quando ele ouviu os dez e os dez falaram oh Moisés tu nos trouxer para essa terra para nós morrermos tu nos trouxer para essa terra para nós padecer tu nos trouxer para essa terra para nós pagarmos o preço nossas filhas as crianças as mulheres aí Moisés agora precisa ouvir os dois quando chegaram os dois os dois vieram com uma mensagem com uma mensagem Moisés tudo que os dez falaram é verdade a terra tem Zeguseus a morrer Zeguseus tem tudo sobre a terra mas foi Deus que fez a promessa a terra manda leite meu qualquer esforço para entrar na terra vai valer a pena Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que qualquer esforço para entrar na terra vai valer a pena isso diga para dois aí diga para ele qualquer esforço para entrar na terra vai valer a pena diga para ele você não morre nesse deserto você não para nesse deserto você não retrocede nesse deserto você não sai e de homem teleflácia Deus te trouxe hoje aqui para te dizer alegra-te o teu coração porque deserto na tua vida é lugar de passagem você não vai morrer nesse deserto profeta a tua casa não vai parar nesse deserto mulher a tua família não vai desfazer desse deserto você vai sair desse deserto mais forte diga para esse princípio aí pé na tua frente você vai sair desse deserto mais forte só que acredita glorifica 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 vai 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 te adorar não me sustentava que libera não vou perder a guerra que isolar quem sabe que vai levar tem um grande som mas que estratégia vai cantar sim eu vejo uma manhã mas hoje eu sei que esse deserto vai se pegar pra mim sem gostar Pode ser mais forte, né? Pode ser mais forte, né? Se não derrotar a dor de novo Mais ouvi-se Esse reto é o meu lugar Que é o meu lugar Para o meu filho E sequestrar o pai Filho As portas estão abertas Pra você Esse reto é o seu lugar Ninguém vai me encher Você não é qualquer um É o meu herdeiro Filho Tudo é tão pouco Pra você Diante do que eu tenho Te oferecer Te amei de tal maneira Que não dá Pra te dizer Não dá Filho Filho Volta Pra casa A uma festa Muito linda Esperando por você Filho Volta Te amo De um jeito De um jeito que ninguém Sabe amar De você É Filho Filho Oh O teu corpo Eu quero Respeitar Eu me Eu me Mas quando eu peço Já me saio Dizer Que você Pode me confiar Confiar No meu filho Eu não Eu não Desisto Nunca De você Entra Toma o amor Para te dizer E o amor É sempre O que é É comprar você Se eu competir Você vai Contar você É Com o teu filho No meu filho Volta Na casa É uma festa É um momento de ar Esperando por você Eu Volta Eu De um jeito que ninguém Sabe amar Por que Levanta as tuas duas mãos para o alto Deus soberano e eterno Aí estão teus filhos Ouvindo a tua palavra De Deus A minha oração Que o Senhor abençoe Padrão grande Que o Senhor possa prosperar o caminho De cada um dos seus filhos Que o Senhor vem entregar Para eles Senhor eu creio Que essa história Não vai terminar assim Antes do dia 30 de dezembro Vai chegar uma sorpresa Para a casa desse homem Antes do dia 30 de dezembro Vai chegar uma sorpresa Para a casa desse homem E eu sei e acredito Que o Senhor vai entregar Na mão de cada um dos seus filhos Que estão aqui Cada ano que já está Reservada para cada um de nós Só você que acredita A cima da tua cabeça Aplauda No nome de Jesus Senhor